Oh, oh! Mais uma pra galera assim, ó! Saudados por Rosana Rosa! Olha o batidão, olha o swingão, i-hoo! Eu pensei te dar o meu amor, te dar o meu coração Eu pensei em ir de sua casa e pedir a sua mão Eu pensei em jogar tudo pro Altia, salta a lomíria Mas parei e notei que era tudo com o fogão Oh, oh! E eu não quero compromisso, quero enamorar Sair por aí, senhora vai chegar E eu não quero me amarrar, eu morro de mim Se uma aliança apertar o meu dedo Eu quero um beijo, quero amarrar, sair todo dia Beber uma gelada e cair na folia Porque a vida de casar dentro de quatro paredes É uma agonia E eu não quero compromisso, quero enamorar Sair por aí, senhora vai chegar E eu não quero me amarrar, eu morro de mim Se uma aliança apertar o meu dedo Quero um beijo, quero amarrar, sair todo dia Beber uma gelada e cair na folia Porque a vida de casar dentro de quatro paredes E aí, agonia verbo Minha amiga Miria Valesca Pessoal lá da Gibói, um abraço, viu? Estão curtindo e coladindo o canal Paulo Sérgio Amigos produtores, digam? Olha o batidão Olha o swingão Eu pensei em tirar o meu amor, te dar meu coração Eu pensei em ir à sua casa e pedir a sua mão Eu pensei em jogar tudo É, Paulo, tá dançando aí, né? Mas parei Amigos produtores! Opa! E eu não quero compromisso, quero enamorar Sair por aí, senhora vai chegar Eu não quero me amarrar, eu morro de medo Se uma aliança apertar o meu dedo Quero um beijo, quero amarrar, sair todo dia Beber uma gelada e cair na folia Porque a vida de casada entre quatro paredes É uma agonia E eu não quero compromisso, quero enamorar Sair por aí, senhora vai chegar Eu não quero me amarrar, eu morro de medo Se uma aliança apertar o meu dedo Quero um beijo, quero amarrar, sair todo dia Beber uma gelada e cair na folia Porque a vida de casada entre quatro paredes É uma agonia Paulo, traz um suco aí pra mim, Paulo E um torresmo, porque essa daqui é boa Oh, meu Deus! Oh, coisa vem a boa, Paulo Sérgio